Galera, eu vou te apresentar meu ovo, esse é meu ovo, tipo, meu ovo é gigante, é de ferro, porque meu ovo foi feito do Iron Man, o Homem de Ferro fez ele, mas calma aí, vou parar de pensar, o Iron Man é de ferro, será que ele também tomou ovo de ferro, será? Galera, atualização 91, galera, já vamos começar caindo logo aqui, no início do mapa, galera, quase ninguém caia nessa parte, porque tipo, todo mundo falava, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma bosta, ninguém gosta daí, vai se tomar nos olhos, eu tô, né, aí pra aí, vai cagar, pô, e é perdido o cemitério, agora eu vou cair aqui, porque atualização 9, agora eu vou cair, Agora eu tô caindo muito aqui Ai, tô arrotando, sou um porco, galera, pra quem não conhece, ó, a famosa MP40, vou roxar e todo mundo, vou matar todo mundo agora, ganhei em primeiro lugar Galera, tô querendo ver se tem arma nova aqui no jogo Toma bala Toma, 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 nossa Nossa, filha do filha do filha do filha Toma na cara, porque eu prender o filho da mãe Toma na cara Toma na cara Eu só vou dar mole e par Isso é errado O fino do filha Opa, é uma gorosinha A gorosinha é pra mim que eu tô voando Toma, matei mais um O fino do fino do fino O que é isso, meu? Cata puta Ah, voei Meu Deus do céu, voei pra longe Caraca, meu irmão, sou um merda Meu irmão Nossa, meu, tô virando Opa, já vem mais uma coisa aqui Que parece que aqui tem muito Será que a bomba voou? Pum Pum Ai meu Deus do céu, caraca Eu subi Meu Deus do céu, eu pulo muito alto pra subir ali Deixa eu pegar isso e eu colocar aqui Isso aqui E isso aqui Pra melhorar minha MP40 Deixa eu pegar essa P90 Caraca, meu irmão, sou um merda Galera, eu vou mitar hoje Eu vou mitar pra caramba Eu preciso, sabe por quê? Desce de mitar Eu comecei o vídeo com mitagem aí Matando os outros De pistolzinho MP40 aí Os caras no céu Eu tô matando Eu comecei o vídeo com mitagem Eu comecei o vídeo com o vídeo Dois é de mitagem Vambora lá Tava sem o título hoje Agora tem até um título aí Do vídeo Cês zueiro, galera Tava sem o título aí Pro vídeo Não sabe o que eu ia colocar no vídeo Já tá aí Só vale na mitagem Galera, nosso vídeo A gente vai ter que mitar Mais que tudo Eu já lotei a bolsa Eu já lotei a bolsa É claro Eu já lotei Entendeu, galera? Eu lotei porque eu sou idiota Eu não sei contar piada O que que é isso? Ah, mais uma catapulta Eu vou voar Vou voar Pum Pelo menos o jeito Mudou também Pelo visto, galera Vamos descer aqui Pegar um camaro Vamos virar o Zé Carrinho Bora lá Eu sou o Zé Carrinho Eu vou matar todo mundo Pelo visto, galera Aqui é um lugar Que dá lença E MP40 Que vem Isso aqui vai se tornar um lugar Com uma pack em mil Porque, meu Pra quem não sabe O lança granada É a melhor arma Do jogo inteiro Todo mundo fala Que é a grosa Não É a grosa Melhor arma do jogo Galera Sem querer Eu tô falando Que é o lança granada Nem a WM Barra O lança granada Nem qualquer uma Nem a grosa Eu chamo pra vocês Eu vou fazer o lança granada Porque eu não sei o jogo Toma na cabeça Botei 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 Sai daqui Que eu vou Vai cagar É, galera Sim O lança granada É a melhor arma do jogo Pra vocês terem ideia Meu Um lança granada Um só tiro Mata uma pessoa Um só tiro Mata Pode matar uma squad E De Como assim Você é demental Sou Sou um demental Aí, galera Olha lá o dragão também Ó, bora ver Um tiro Da grosa Um tiro Da grosa Um cara Que vai ficar bastante Deita A pessoa E se for O que é isso, pai? Lança granada Uma lata Que vai a squad inteira E um canto só Onde ele está? O lança granada Resolve Uma bala Um Quatro Quilo, pai Quatro Quilo Então eu não vou Viver Carro Eu vou quebrar isso aqui Agora Vou quebrar por debaixo Um Dois Três Quatro Cinco Oito Um Dois Três Quatro Cinco Dois Quatro Oito Quatro Um Dois Três Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Doze Ai meus olhos Ai meu olho Ai meu olho Ai meu olho Bum Bum Quando grave Faz Bum É galera Bora lá Pro outro canto Eu vou dar um corte Aqui Tá galera Quando eu já alguém Eu vou Galera Como eu tô querendo Treinar De a W Vamos tirar Essa Grosinha Daqui E pegar A WM Meu pato A W Pro pai Quero treinar Aqui a W Porque meu Toqueiro Não faz Algum X De a W Meu pato X X De a W Então galera Bora Tentar Oxar Alguém Aqui Né Tenta de W Pra treinar Opa I Gata Roxy Moutinho Moutinho Mou Moutinho 就io Esque Please Pá S Ah não, o panelinha tancou. Já tem 150. Cadê? Tomou. Tô gostando de bala. Bora usar um kitzinho. Um kit. Eu tô querendo aprender a fingir a W. Tô querendo aprender a fingir a W. Vocês podem ter visto. Eu tô muito fingir W. Um meme. Como vocês perceberam. Eu sou ruim. Talvez eu mude alguma coisa. Opa! Tem gente ali. Tá chamando minha atenção. Dois. Tô muito ruim de dar. Opa! 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 Puts, tô muito ruim de W, mas eu sou ruim noob, sou um noob de W. E o cara ganhou, mano fica parando, moleque filho da mãe galera, vai quebrar meu colete filho da mãe mano. Aí ó, tá me escutando, munição de W, pelo menos o colete tá melhor que o meu. Eu escutando o resto do colete meu parço, podia te matar aí, podia te bater. Ah, como assim eu já vou bater nele, se eu bater eu vou matar, mas eu já matei. Galera, tô treinando demais de W, tô treinando todo dia sem parar de W meu. Por que parça? Porque eu quero bater x1 contra piozinho. Por que parça? Por que parça? Por que parça? Por que parça? Mesmo se eu treine a vida inteira eu vou perder. um know, porque parei. Ele é bom demais né, você tá doido. Cara, você tá ligado meu. Ele é o tipo ele é um baile do funk, do buru bling, do bitch, do baby. Ele é muito foda, meu cu, tipo, com a W Se eu fosse a W, ele já teria ganhado a primeira partida Eu teria ganhado essa partida Porque eu, eu agora pio Piozinho na área, eu já Opa Tá bem, que me põe 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 Primeiro lugar, toma aí, galera Já toma seu tchau, tchau, meu parça Galera, o vídeo foi esse Se vocês gostaram, deixa muito like E se inscreve, meu pato Nossa, primeiro lugar Toma aí, meu pato Então galera, se inscreve, falou e fui Tchau, tchau, tchau